Música 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 Olá galera do youtube, beleza? Muito pvp aqui, traz mais um vídeo Bom pessoal desta vez o canal Tem wars galera Esse vídeo provavelmente é o E teremos Mais dois vídeos As duas da tarde vai ser Acho que esse Esse eu não vou postar de manhã E As quatro Tem mais outro Que vai ser o pvp no server Esse Duas e as seis Ou as oito Sai vídeo novo É A intro da Fredome galera Sim, nós estamos na Fredome É muito épico mesmo Então Daí Tô aqui na partida né mano Tô enrolando demais Eu fui dormir Não 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 Tchau galera Fui Tô brincando Mano que bug chato velho Sai Sai daqui Cês tão me trovando Tô vendo de cara aqui velho Ai que bugado Não, só olha Meu Deus Meu Deus Sai daqui um monte Tchau Que nós estamos na Fredome galera Eu não achei a intro Eu tenho que converter ela Então Eu tenho que passar pro PC pra converter ela Que eu não consigo converter pelo celular Eu não sei Por causa que eu baixei ela E ela não vem convertida já Ela Que não pode ser reproduzido E daí a intro que a Brenda fez Pra gente Também foi assim Eu peguei e converti ela E daí voltou E ficou normal Então daí Eu vou fazer isso Tô aqui na parte Segura a partida galera Vai Vamos se concentrar aqui Pera aí Deixa eu aumentar o volume Pera aí Eu tô fazendo esse vídeo bem de manhãzinho E eu fiquei Mano Eu fui dormir Duas e pouco da manhã Só tentando baixar a intro Converter pelo celular E fazendo um monte de miniatura personalizada galera Um monte mesmo Então Eu fiquei Praticamente Olha Olha Nossa mano Fui dormir Duas e pouco da manhã E acordei 7 horas Olha a hora que é agora velho 7,55 8 horas Só que acordei amanhã cedo Depois Dormi de novo Aqui tá em greve de novo Tchai Já toma né seu cocô Tchau Lá Esse eu ganho Não tem mais 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 Você não aguenta seu cocô, bota aqui Ganhei mano, mano eu tô ficando muito bom no Sky Wars mano Só que tá tendo muito bug e também eu fiz uma um vídeo que saiu Eu acho que, não sei se foi de madrugada galera, nem tava me lembrando Que era, aí eu fiz pra eu, o Bruno e o Juli, os parceiros do canal, só que falta a Brenda Só que eu não sei o que que eu faço, falta a Brenda e o Oscar, não sei É, era pra fazer pra eu impulsar, daí teve umas fotos, não tinha foto, tinha só que, tá bem Mas galera, é, avalia esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal se não for inscrito É, eu, nós estamos muito felizes por estar na Freedon galera Eles aceitaram, nós lá se inscrevemos, eles aceitaram E, 34 inscritos, ajuda, ajuda a gente a chegar a 35 inscritos galera O, a meta de likes hoje é, 3 likes, 3 likes no vídeo É, se tu tá fazendo vídeo aí, até o próximo vídeo E, fui! E, fui!